O governo argentino prorrogou até o dia 28 de fevereiro o fechamento das fronteiras O governo argentino estendeu o prazo de fechamento da fronteira para estrangeiros não residentes até 28 de fevereiro Inspirada em 31 de janeiro, a medida foi tomada pelo chefe do executivo, Santiago Cafiero No texto da norma, a extensão se baseia no fato de o Ministério da Saúde ter elaborado um novo relatório Recomendando que mantenham e adotem novas medidas preventivas de proteção à saúde pública Sob a intervenção da Autoridade Nacional de Saúde, o Ministério das Comunicações irá expandir ou reduzir a lista nacional Por meio da Administração Estatal de Aviação Civil No entanto, a medida também determinou que o Serviço Nacional de Migração, a cargo do Ministério do Interior Decida e tome as medidas internacionais cabíveis para os nacionais ou estrangeiros residentes no país E cidadãos residentes argentinos Fica claro que esta decisão administrativa e as medidas e restrições previstas por outras autoridades Têm foco nos regulamentos de emergência sanitária E podem ser em tempos revistas pela autoridade competente Estabelecida em cada caso para prevenir Estabelecida em cada caso para prevenir